coleguinha do youtube vamos lá para mais um vídeo vamos lá tv sem imagem tela escura sem imagem na tela né resumindo tv com defeito na tela será que tem conceito vamos seguir aqui alguns passos vamos ver se a gente consegue é fazer um resumo aqui se ela vai ter conceito ou não tá fazer um diagnóstico se ela tem conceito tem que seguir esse espaço aqui tá primeiro essa tela escura aqui pessoal que vocês estão vendo ela é um modelo de uma tela de tv tá um display vejam que logo abaixo do display ele tem uns cabozinho tá vendo esses cabozinho flat aí tá é tem vários pontos né é que assim esses cabozinho que são ligados no display pessoal se ele desapregado aqui do display ou então queimar tá que essa trilha aqui são várias trilhas minúscula que branquinha tá são muitas trilhas minúsculos e se descolar dessa tela do display já era então por isso que não pode cair água aqui no display e entrar dentro desse bichinho né ou algum produto é que possa descolar essa telinha essas coisinha aqui certo esses cabinho é porque é porque tanto existe cofes é assim na horizontais como existe cofes na vertical na horizontal vertical e horizontal tá tem alguns display que tem outros não tá e esses que não tem é só a vontade é que passa essa são minúscula já os que tem aqui pessoal essas voltagens que tem na t com o nave com no caso que é uma vez com que é uma régua tá o que acontece essa mesma voltagem né de vgh vgl tá todas elas tem que estar presente na nos cofes laterais se não tiver o que acontece até vai ficar com listras horizontais tá e o que acontece vamos lá se descolar isso aqui pessoal mesmo com evolução dos tempos para cá fica muito difícil para um técnico é consertar isso aqui tá porque depois que descola aqui mesmo display estando bom mas descolou aqui ele não tem condição de arrumar isso aí só se for um técnico muito bom tá que possa fazer a colagem a soldagem tudo direitinho tá muitos técnicos conseguem fazer isso aí hoje em dia já tá bem comum tá é fazer isso manual porque a máquina que que é que faz esse tipo de serviço é muito caro tá e aqui no brasil é muito complicado mas muita gente faz manual né é consegue fazer essa colagem zinha tá tá vamos lá é essa voltagem que chega no display pessoal ela depende muito é de do estado desses flat zinha aqui tá desses cofes em aqui certo um dois três quatro se um tiver com a trilha menor que seja rompida e a outra voltagem que sai daqui dessa plaquinha não não chegar no display que acontece vai ficar com uma linha no meio se faltar um uma voltagem aqui faltam não acende um dos pixels né daqui e vai acabar ficando uma linha no meio se tiver rompida mais de duas ou três com quatro cinco linhas por aí vai se não chegar a voltagem aqui até ela fica apagada né fica apagada formando linhas tá aí o que acontece esse imãzinho aqui ele esquenta muito também ele acaba queimando algumas trilhas também isso pode acontecer tá então tem muita chance muitas coisas que pode chegar a danificar o display tá deixa eu mostrar aqui para vocês uma uma imagem que eu vejo aqui ó um exemplo de cofre tá esse aqui é um cofre lateral tá ou seja o que acontece veja os pontos em aqui ó esse pontinho preto são pontos de teste tá aqui eu tá esse colorido também são pontos de teste tá veja aqui que tem a numeração né um dois três quatro cinco aqui do lado tem que ter a mesma voltagem ó VGH a mesma voltagem que tem na TECOM tá então se tiver faltando alguma voltagem tem que fazer um jumper direto para esse ponto tá escolhe qual é o ponto que tá porque é para chegar a voltagem como é que eu sei disso a tabelinha aqui ela explica tal número um tem que ser o VGH número dois tem que que ser o VGL então número um qual é a voltagem que tá lá na TECOM da VGH aí você vem aqui no um e aqui é para ter a mesma voltagem que tem lá na VECOM tá ou então na TECOM vem aqui de novo número dois o VGL qual é a voltagem que tá lá na TECOM vem aqui também tem que ter a mesma voltagem aqui no número dois no ponto preto pessoal aí quando não tem qual é a solução pessoal quando não tem essa voltagem fazer um jumper com fio bem fininho lá da TECOM até para esse ponto aqui só o dano da melhor forma possível para não romper as trilhas olha olha a espessura dessas trilhas é muito muito curtinha tal as trilhas nesses cofres são muito pequenas esses pontos aqui já são pequenos imagina essas trilhas tal veja que as trilhas são muito pequenas e então qualquer coisa pode danificar isso aqui tá tem que botar um pouquinho de fluxo de solda raspar um pouquinho raspa um pouquinho com um pouquinho fluxo de solda e faz solda nesses pontos aqui tá nos pontos onde é para ter a voltagem número dois tem que ter a mesma voltagem que tá na TECOM e por aí por diante tá tem que seguir essa voltagem tá pessoal a voltagem que tá aqui nesses pontos aqui tá lá na VECOM é o mesmo que tem que tá aqui tá então assim se esses esses cofres aqui tiver danificado se esses frete a gente é danificado pessoal vai dar o maior problema tá o que acontece vai vai ter problema na tela de risco né desse jeito desse jeito certo vai apresentar vários problemas certo na tela e a maioria por falta de tensões tá ou seja seja tensões por falta de problema da TECOM ou VECOM ou VECOM ou por problema de do frete que esteja com problema tá tranquilo porque porque se aqui faltar voltagem também nesses nesses componentes aqui vai dar o mesmo problema se aqui romper vai faltar então na hora que rompe ou aqui ou falta alguma coisa aqui vai dar problema no display então pessoal seu display pode ter jeito sim tá mas também pode estar condenado e tem que que precisar de um outro tá um abração aí até a próxima e com Deus